Venha ver como é a manutenção do viveiro dos bichos pau. Esses insetos comem muito a noite toda, porque são animais de hábito noturno. Consequentemente, produzem uma quantidade enorme de fezes, sim, e elas ficam espalhadas por todo o chão do viveiro. Eu uso uma espécie de vassourinha para retirá-las do chão semanalmente. Elas não têm cheiro, são secas, porque são fezes de plantas, eles só se alimentam de folhas de goiabeira. E têm tamanhos diferentes. A do macho é bem mais fina que a da fêmea. E a fêmea, até pelo seu tamanho, come muito mais do que o macho. Então vocês imaginam o que acontece, né? Para essa e outras curiosidades, sigam meu perfil.